Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do BYD King que chega finalmente aqui no Brasil com o lançamento previsto para agosto, tá? Mas antes de trazer detalhes sobre esse veículo e sobre o que ele entrega, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. O sedan médio BYD King, equipado com motor 1.5 híbrido plug-in e autonomia de até 1.200 km, está a caminho aí do Brasil com o lançamento previsto entre julho e agosto, tá? Após focar em veículos elétricos nos últimos lançamentos, a BYD expande sua linha com carros híbridos plug-ins, visando o segmento inexplorado, tá? Uma das principais apostas é do BYD King, que pretende desafiar o Toyota Corolla no segmento de sedãs médios. As primeiras unidades já chegaram no caso no país para formar estoque e preparar para o lançamento, tá? Como foi visto aí, as primeiras unidades do BYD King no porto de Swap, Swapé, né? Eu acho que é Swap mesmo, em Pernambuco, um dos portos aí utilizados pela fabricante chinesa, a BYD tem recorrido a diversos portos aí para contornar a greve do Ibama, que está causando aí atrasos na expedição das licenças ambientais necessárias aí para a entrada dos veículos aqui no Brasil. O processo, que antes da greve levava 8 dias, agora demora em volta de 20 dias, tá? Então, o BYD King é uma versão atualizada do King Plus, previamente testado no Brasil, mas descartado por estar desatualizado. Baseado aí no Destroyer 05, o King foi renomeado para ser comercializado globalmente, né? Já tendo aí sido lançado no México. Seu design se destaca aí com uma grade decorada aí com linhas prateadas. O sedã mede aí 4,78 metros de comprimento, 1,83 metros de largura, 1,49 metros de altura e 2,71 metros de entre-eixos, com porta-malas aí de 450 litros. Comparando com o Toyota Corolla, tá? Ele mede 4,63 metros, então quer dizer, o BYD King é maior de comprimento. Ele tem 1,78 metros de largura, o King também é maior, 5 centímetros nesse caso. Temos 1,45 metros para o Toyota Corolla, então o King é 4 centímetros maior. E o entre-eixos também leva para o King apenas de 1 centímetro a mais, já que o Corolla tem 2,70 metros. Com porta-malas, aí sim, uma vantagem para o Corolla de 470 litros, quer dizer, 20 litros a mais. Além de compartilhar o segmento, a disputa com o Corolla se intensifica por ambos serem híbridos. O Toyota Corolla possui um sistema híbrido convencional com motor 1.8 de 122 cavalos e uma bateria de 1,3 kWh recarregada durante as frenagens. Já o BYD King apresenta um sistema híbrido plug-in com motor 1.5 e motor elétrico, totalizando aí 204 cavalos de potência e uma bateria de 8,3 kWh, permitindo aí uns 50 km de autonomia no modo 100% elétrico. Há também uma versão com bateria de 18,3 kWh, tá? A BYD promete uma autonomia combinada de 1.200 km e um consumo de 25,6 km por litro. Então, nesses dados técnicos, não tem comparação, tá? O BYD King realmente é superior, até mesmo por ser híbrido plug-in. O BYD King virá também bem equipado, visando atrair consumidores que apreciam tecnologia. Entre os destaques estão aí o painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 12,8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, controle de cruzeiro, assistência de permanência em faixa, freios de estacionamento é eletrônico, entre outros, tá? Ainda não se sabe o preço do BYD King aqui no Brasil. Atualmente, o Corolla híbrido varia de R$ 187.790 na versão Alts Hybrid até R$ 198.890 na Alts Hybrid Premium. Se a BYD seguir sua estratégia de preço competitivo, o King poderá chegar no mercado brasileiro por volta de R$ 170.000, abaixo das versões híbridas do Corolla, né? E também da Alts Premium, que com motor 2.0 aspirado. Cara, eu acredito que não vai vir por esse preço de R$ 170.000. Acredito que vai vir, sim, com um preço muito parecido do Corolla. Só porque ele vai entregar mais tecnologia e mais eficiência energética, né? Então ele vai ter o seu ponto aí, o seu motivo para comprar o BYD King, tá? Eu pesquisei no México, que ele já foi lançado, ele está exatamente o mesmo preço. A versão de entrada do King é exatamente o mesmo preço da versão de entrada híbrida do Corolla, tá? Então se seguir essa estratégia lá do México, veremos aí um BYD King na casa dos R$ 180.000, tá? E as versões mais tops aí na casa realmente de se aproximando dos R$ 200.000. Beleza, galera? Mas enfim, em uma competição com o mesmo preço, e aí? E você iria de BYD King ou você seria conservador, né? E aí eu entendo totalmente esse ponto. E iria de Corolla híbrido, tá? Bom, valeu, galera, por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até mais.